Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero, mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Oi gatas, tudo bom com vocês? Hoje tem um vídeo muito, muito, muito legal Foca Como fazer carimbo para sobrancelha Esse carimbo de sobrancelha tá super em alta Muita gente diz que é ruim, muita gente diz que é bom E eu resolvi gravar um vídeo ensinando vocês a fazer em casa Para sua própria sobrancelha, como se fosse um carimbo sob medida Gente, é bem louquinha e super legal A ideia desse vídeo é mostrar para quem não consegue fazer sobrancelha Para quem não sabe desenhar certinho, fazer o carimbo Se você já sabe fazer sua sobrancelha, se você já sabe desenhar com maquiagem Eu não vejo muito sentido você fazer esse carimbo Mas se você não sabe, se você ainda tem dúvida Faça na sua casa que vai facilitar a sua vida, tenho certeza Tá bom? Ah, olha só Antes de ir ao vídeo, você vai lá no meu Instagram Que é arroba manda domênico Tá rolando sorteio por lá De um kit de maquiagem enorme Com babyliss, com muita coisa Vou deixar o link aqui embaixo para vocês participarem Ok? Então vem comigo acompanhar esse vídeo Bom gente, então a primeira coisa que a gente vai precisar É de um papel cartão Na verdade ele é um papel que é um pouco mais durinho que papel cartão Paquímetro Bom gente, então vamos lá Você vai precisar de um paquímetro Paquímetro, muita gente não sabe o que que é E ele é basicamente tipo uma régua de medida Vocês encontram em qualquer lugar Papelaria, até loja de construção Não consigo ver nenhuma outra na minha cabeça Mas é fácil de encontrar, é baratinho Pode tentar fazer com a régua, eu nunca tentei Mas acho que um paquímetro é legal gente E bom, você vai primeiro medir a sua sobrancelha Então a minha sobrancelha O total dela dá 5,5 Medindo do início ao final dela Eu mais ou menos já sei qual que é a medida da minha sobrancelha Do início ao final E esse que é a medida dela Ó, vocês estão vendo? Essa é a medida da minha sobrancelha Aí você vai pegar a medida da sua sobrancelha E vai dividir por 2 Tá? Então a minha 5,5 Dividido por 2 dá 2,75 Certo? Daí 2,75 Você vai acrescentar mais 1 Dá 3,75 É fácil gente A sua sobrancelha é 6 Dividido por 2 3 Mais 1, 4 Entendeu? Eu vou colocar aqui no paquímetro 3,75 Esse vai ser o meu ponto de arqueamento da sobrancelha Então é o ponto que a gente sobe Vocês estão vendo? Porque a sobrancelha ela faz assim Ela vai retinho Daí ela faz o ponto de arqueamento E ela desce Então esse vai ser o ponto de arqueamento da minha sobrancelha Então essas são as minhas medidas 5,5 E 3,75 Depois que você tem o paquímetro e o papel cartão Você vai colocar a medida da sua sobrancelha No caso 5,5, né? Que a gente tinha medido antes Você vai demarcar ali Vai fazer duas linhazinhas Depois eu coloquei 3,75 Que era a medida do ponto de arqueamento Coloquei o paquímetro meio em diagonal Só pra vocês terem uma noção E marquei o ponto de arqueamento Agora a gente vai desenhar o formato da sobrancelha Você vai mais ou menos no espelho Vai ver mais ou menos qual a largura que você quer Qual o tamanho O jeito que você quer essa sobrancelha, tá? Eu fui desenhando mais ou menos com base na minha Mas lembrando que cada sobrancelha é uma sobrancelha Então você tem que fazer de acordo com a sua Por isso que a gente tá fazendo esse carimbo Pra ficar algo sob medida, gente Depois eu vou cortar Essa sobrancelha que a gente tinha feito E eu vou fazer de novo Vou passar mais uma vez no molde do papel cartão E na verdade eu vou fazer quatro vezes, tá? Esse papel, na verdade, ele é assim, gente Eu fui na papelaria e eu pedi papel cartão Daí ela me mostrou Daí eu perguntei se não tinha algum papel mais duro Que papel cartão Daí ela me mostrou esse Eu não sei dizer pra vocês qual é o nome Porque eu esqueci Então ele é um papel um pouco mais duro Que papel cartão Mas ele não chega sem papelão, entendeu? E bom, a gente recortou quatro moldes Assim ficou E daí o outro A gente vai virar assim de ponta cabeça E ele vai formar um molde pra cada sobrancelha Vocês entenderam? A gente vira ao contrário E ele fica um pra cada sobrancelha Depois a gente vai cortar mais quatro vezes No papel EVA Pode ser qualquer cor, tá? Que você tenha na sua casa Então você vai riscar quatro vezes E vai cortar mais quatro vezes Depois que tá tudo cortadinho Olha só, a gente vai separar Vai ser dois de papel cartão pra cada lado E dois EVA pra cada lado E agora é só colar, gente Não tem segredo Então você vai colar um EVA Em cima do outro EVA Depois você vai colar Esse EVA em cima do papel cartão E por último Em cima do papel cartão Vai ficar como se fosse um sanduichinho, gente Muito fácil Não tem muito segredo E é só você colar Você pode colar com cola quente Com cola tenaz Cola branca, né? Eu colei com cola branca Porém, demorou um pouco mais pra secar Então eu aconselho assim Se você tá com pressa Faz com cola quente Se você tá com, tipo Não tem cola quente Cola com super bonder Mas a cola branca Ela demora um pouco pra secar Então é importante que você espere Secar 100% Antes de você usar Agora, eu peguei palito de picolé Que eu tinha na minha casa E eu colei quatro palitos Um em cima do outro E você pode cortar Antes de colar, tá? E aqui eu fui um gênio E resolvi colar Depois de cortar Deu maior trabalho Depois pra cortar Deu trabalho Então você corta Antes de colar, tá? É importante E ali eu tô cortando Eu cortei mais ou menos Um pedacinho de cada lado Do palito de picolé E ele fica assim É como se fosse a base Do nosso carimbo Aí eu colei Esse palito de picolé Atrás Naquela parte Do papel cartão Tá? Pra fixar E gente Nosso carimbo já tá pronto Agora é só esperar 100% ele secar, tá? Bom Então aqui estão Os meus carimbos Olha só Um pra cá Da sobrancelha E esse aqui Da sujinho Que eu tava fazendo O teste com ele E agora eu vou Fazer uma maquiagem Basicona Tipo base Corretivo Pó Pra gente fazer As nossas sobrancelhas Que isso aqui É super divertido Vocês vão ver Bom Agora nessa fase A gente vai fazer a sobrancelha E tem duas formas De você fazer Esse carimbo, tá? De duas maneiras Uma maneira que eu gosto De fazer É pegar um contorno Do rosto De uma base escura Essa aqui Ela é bem bonita Porque ela é exatamente Do cor da minha sobrancelha Então a base escura É que eu acabei achando Sabe? Mas eu sei que nem Todo mundo acha Uma base escura Ou porque tem a sobrancelha Mais puxado Pro acinzentado Ou pro avermelhado Ou pro preto também Essa aqui Pra você fazer Com a base escura É só você passar Aqui, ó Direto Bastante Que vai super funcionar Ok? Passa aqui, ó Daí Você vai vir E você vai fazer O carimbo Você não vai Chegar e carimbar Assim Você vai primeiro Ir com a ponta E depois indo Com a lateral Eu gosto De uma sobrancelha Mais grossa Lembrando que Essa maneira É de deixar Minha sobrancelha Mais grossinha Tá? Ó Vocês viram? Ficou claro Aí você vai passando De novo Até ficar O tom que você deseja Daí Depois disso É só você vir Com um pincel Você vai contornar Em volta Da parte escura Pra ela ficar Bem definidinha Gente Ficou assim, ó Olha só que lindo Depois que você contorna Parece que muda Totalmente as sobrancelhas Super funciona De verdade Gente Olha só Fica lindo E não fica tão artificial Fica uma maneira Mais natural Agora A outra maneira De você fazer Esse carimbo Também É você pegar Você vai aplicar Ou um primer De óleos Ou um creminho Qualquer creminho Assim que você tenha Na sua casa Você vai aplicar Aqui Passa o creminho Que é pra sombra Grudar Daí você vai vir Na sua sombra De sobrancelha Você pode também Ao invés do creminho Sabe esses kits De sobrancelha Vem com esse Fixador Aqui, ó Então você pode vir Direto no fixador Mas como eu sei Que nem todo mundo Tem um kit De sobrancelha Passa um creminho Que super funciona Também Aí você vem Na sombra Você vai aplicar Aqui a tua sombra De sobrancelha As primeiras vezes Que você usa Isso aqui Parece que é super difícil Mas depois você vai ver Que não Aplica a sombra Talvez vai ficar Talvez vai ficar um tom Diferente do outro Porque eu tô fazendo Com tonalidade Diferente Importante ressaltar isso Porque eu tô fazendo Duas formas Pra vocês Aí, ó Passou a sombra Aqui E agora a gente vai fazer Da mesma forma Gente, calma Não se assusta É assim Porque a sombra Ela é mais escura Então parece que ficou Tipo, ó Agora você vem Com o corretivo E passa em volta Gente, essa aqui Ficou assim, ó Fica bem lindo E as duas Tão uma diferente Da outra Por causa da cor Essa aqui é um tom Um pouco mais cinza Essa aqui é um tom Mais marrom Essa aqui ficou Mais clara E mais natural Essa aqui ficou Um pouco mais marcada Mas ainda também Não tá, tipo Tão marcadona Sabe? Que eu acho Que essa aqui é a ideia Claro que eu também Não tenho muita prática Porque é uma das primeiras Vezes que eu tô usando E eu acho que De acordo com o tempo Eu vou pegando a prática E eu achei muito legal Essa ideia Que mais escura Ficar mais parecida Com a outra, né? Então uma cor Diferente da outra Como pode, né? Como muda Me contem Qual das duas cores Vocês gostaram mais Se é mais pra marrom Ou essa aqui Que é mais acinzentada Até pra eu saber O que vocês gostaram Gostou desse vídeo? Gostou muito desse vídeo? Você clica no gostei Pra mim Que me ajuda a divulgar O vídeo A crescer o canal Então vamos chegar Aos 20 mil likes Nesse vídeo Por favor Eu faço mais vídeos Nesse estilo De faça você mesma Aqui Tá bom? E é isso, gente Um beijo pra vocês Tchau Tchau Tchau